Nazran Nazran, com seus 94 mil habitantes, é a cidade mais populosa da República da Ingolchetia, no sul da Rússia. Fundada em 1781, foi capital da Ingolchetia entre 1991 e 2000, até ser substituída por Magas. Por se localizar em uma região historicamente conflituosa do Cáucaso Norte, Nazran é uma cidade pouco visitada por estrangeiros ou mesmo pelos russos. Na primeira década deste século, foi palco de ataques e bombardeios causados por conflitos políticos, que deixaram a cidade bastante desgastada. Há pouco mais de três anos, grandes manifestações chegaram ao conhecimento público, por causa da disputa de terras na fronteira da Ingolchetia com a Chechênia. Os pontos turísticos mais visitados são os diversos monumentos que refletem as guerras. O povo é apaixonado por suas tradições culturais e eventos relacionados, possuindo uma rica história nas artes, com destaque nas áreas de música, dança, escultura em madeira e contação de histórias como narrativas épicas, contos folclóricos e provérbios. Ao longo da Idade Média, missionários cristãos da Geórgia foram bastante ativos em levar o Evangelho para a Ingolchetia, o que se pode verificar em evidências como ruínas das igrejas, janelas em forma de cruz em algumas torres de pedra e a origem georgiana dos nomes em Ingolchetia, para os dias da semana. No entanto, a maioria do povo se manteve essencialmente pagã até o início da conquista do território Eurá-Rússia. Posteriormente, o Islã foi associado à resistência contra a conquista russa, o que levou os Ingolchis a se converterem à religião islâmica. Os Ingolchis são considerados um povo não engajado, com 99,99% professando o islamismo sunita e apenas os 0,1% restantes professam o cristianismo. Infelizmente, hoje não há nenhum movimento de plantação de igrejas no país. Embora haja relatos da existência de algumas poucas dezenas de Ingolchis seguidores de Jesus espalhados pelo território da Rússia, não temos informações de que já exista uma comunidade de fé onde possam congregar. Há somente porções da Bíblia traduzidas para o seu idioma original. Porém, existem recursos disponíveis para a evangelização na língua Ingústia, como o filme Jesus e a história de Jesus em áudio. Oremos Clame pelo povo de Nazram que ainda não teve oportunidade de ouvir falar de Jesus. Que os Ingústis tenham sonhos e visões que os levem a questionar quem é, verdadeiramente, o profeta Jesus mencionado no seu livro sagrado. Peça que o Senhor traga a paz que só é possível em Cristo ao povo da Ingústia e a toda a região do Cáucaso Norte. Que Deus dê sabedoria aos governantes daquela região e incline os corações a ele. Clame para que o Senhor envie trabalhadores, pessoas valorosas, cheias de ousadia do Espírito Santo para espalhar as boas novas na Ingústia. Ore para que os Ingústis tenham acesso à palavra e aos demais recursos existentes no seu idioma ou mesmo em russo, para que saibam que Jesus os amou tanto, que se deu a si mesmo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Clame pelos poucos seguidores de Jesus em Nazram. Que o Senhor os fortaleça e lhes dê ousadia para falar de Jesus aos familiares e clãs. Peça que 10% do povo de Nazram venha a conhecer e a se render a Jesus até 2030. Música 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 Música